Olá meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo vou dar-vos a minha interpretação e a minha síntese das novidades recentes. Devem ter alguns dias. Eu estive a guardar um bocadinho porque não quis estar a... Quis sentir um bocadinho de segurança no que estou a dizer. Posso dizer que eu não tenho ainda absoluta segurança. O meu conselho é que levem estas informações com um bocadinho de sal, digamos assim, com um grão de sal. E informação oficial vocês podem obter junto do CEP. Mas pronto, vamos então falar. Existiram alterações à lei da imigração, não é? A famosa lei 23 de 2007, não é? Foi alterada parcialmente. A redação de alguns dos artigos foi alterada. E nomeadamente artigos que têm a ver com a legalização a título excepcional de imigrantes por via de uma manifestação de interesse, por motivo de contrato de trabalho ou de atividade profissional independente. Pronto. Neste caso, os artigos que foram parcialmente reescritos foram o 88, que é o para o trabalho subordinado. O 89, que é para os trabalhadores de recibos verdes, ou seja, os autónomos, ou seja, os independentes. E depois o artigo 135, que tem a ver com outras coisas, que tem a ver com limites à expulsão. Mas este não será o foco deste vídeo. Este vídeo tem a ver com a maior facilidade que haverá, assim que este diploma, que é a lei número... Desculpem, desculpem. É o decreto... O decreto número 121 barra 13, porque é da 13ª legislatura. Escreve-se XIII, numeração romana, 121 barra XIII. Ok? Pronto. É a quarta alteração à lei do... Ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros, que é o 23 de 2007. Pronto. Toda a gente que devia ler, que esteja interessado em fazer uma mudança de vida e emigrar, deveria ter conhecimento da lei 23 de 2007. Estudem. Estudem. Pronto. E, basicamente, o que isto tem a ver é que o número 2 do artigo 88 e do 89 foram parcialmente reescritos. Vamos, então, dizer, basicamente, sinteticamente, e eu recomendo o site direitocomparado.pt, que tem sempre uns textos espetaculares, e que, basicamente, resume da seguinte forma o objetivo deste diploma. É, basicamente, reduzir a margem de discricionariedade e de arbitrariedade da administração. E, então, basicamente, o que isto quer dizer é que, na lei antiga, ficava... era um procedimento oficioso por parte do diretor nacional do CEF, que, uma vez que um estrangeiro, já ilegal aqui, manifestasse interesse em obter uma autorização de residência com base num contrato de trabalho ou com base em atividade profissional independente. Portanto, submetia isso, mas ficava um bocado ao critério do diretor nacional do CEF, ou seja, do CEF, não é? Seguir com esse processo à frente. Pronto. Este diploma, da forma como está escrito, basicamente, está a tornar isto um procedimento perfeitamente previsível, ou seja, cumpridos certos requisitos, que aqui vai ser listado, vocês têm direito a andar com isto para a frente. Não é propriamente uma coisa que dependa de boa vontade de ninguém. É uma coisa que vocês sabem, que fazem e pronto. Portanto, eu vou-vos ler o artigo como ele estava, o 88, número 2, que é de regime excepcional, e depois vocês vão ver o texto aprovado agora, e vejam a diferença. Portanto, no texto número anterior, dizia que, excepcionalmente, não é? Mediante proposta do diretor nacional do CEF, ou por iniciativa do membro do governo responsável pela área de administração interna, pode ser dispensado o requisito previsto na linha, ou seja, pode ser dispensado o visto de residência obtido no Brasil. Pode ser, por proposta do diretor nacional do CEF. Agora, na nova redação, mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio do CEF, da internet, ou diretamente numa das suas delegações regionais, é dispensado o requisito previsto, ou seja, é dispensado o visto. Ou seja, basta vocês manifestarem interesse e é dispensado o visto, desde que existam as segundas características. Desculpa, desde que existam os seguintes requisitos. Os requisitos são basicamente os mesmos, mas existe aqui uma ligeira diferença. Antes era, possua um contrato de trabalho, ou tenha relação laboral comprovada, blá blá blá. B. Tenha entrado legalmente em território nacional e aqui permaneça legalmente. Desde logo era uma chatice, porque, ou seja, quando estão ilegais já não estão a permanecer legalmente, certo? E o 3º. Esteja inscrito e tenha a sua situação regularizada perante a segurança social. Isto significa estar inscrito e que tenham, na prática, 6 meses de contribuições feitas. Agora, possua um contrato de trabalho, ou promessa de contrato de trabalho, ou o restante, que já dizia. Portanto, temos aqui a introdução da proposta, desculpa, da promessa de contrato de trabalho. Uma promessa de contrato de trabalho. Ok? Este é um elemento muito importante. B. Tenha entrado legalmente em território nacional. Já não se fala de ter permanecido legalmente. Basta ter entrado legalmente. E C. Esteja inscrito na segurança social, salvo os casos em que o documento apresentado seja a promessa de contrato de trabalho. Porquê? Porque vocês, com uma promessa de contrato, não podem inscrever-se na segurança social. Certo? E se não podem inscrever-se na segurança social, não podem fazer as contribuições. Ou seja, não têm a situação regularizada. Certo? Portanto, este diploma, conforme está escrito, leva-me sim a acreditar que, a partir de agora, não é necessariamente... vocês não necessitam propriamente de um contrato de trabalho. Basta-vos ter uma promessa de contrato de trabalho. E se só tiverem uma promessa de contrato de trabalho, nem sequer necessitam de estarem inscritos na segurança social. Até porque não podem. Certo? E, portanto, também não necessitam de ter contribuições feitas. Ora, como não se entende que umas pessoas que só com promessa de contrato sejam dispensadas de contribuições, mas as pessoas que tenham o mesmo contrato e estejam inscritas tenham que ter as contribuições, o que nos leva a acreditar que ninguém tenha de ter as contribuições. Ok? Basta estarem inscritos na segurança social com o contrato, ou nem sequer estarem inscritos na segurança social se só tiverem promessa de contrato. Pronto. E terem entrado legalmente no país. O artigo 89, que é do trabalho independente, trabalho autónomo, para quem não consiga encontrar, portanto, um contrato de trabalho, ou uma promessa de contrato de trabalho, lia a seguinte, lia antes assim, Excepcionalmente, mediante proposta do Diretor Nacional do SEF, ou por iniciativa, blá blá blá, pode ser dispensado o requisito previsto, ou seja, o visto. Agora, é a seguinte, mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio do SEF, da internet, ou diretamente numa das suas delegações.